Boa noite, bem-vindos à Quinta da Bola. Hoje, este Espaço da Bola TV vai ser preenchido com uma entrevista a José Conceiro. José Júlio de Carvalho Peiroteu Martins Conceiro. Ainda é sobrinho quinto neto do primeiro Visconde de Torres Novas. Também fui treinador no Sporting. Com sucesso, terceiro lugar. E até conseguimos, exatamente, as coisas correram bem. E o nosso presidente da Comissão de Honra, o sócio número um do Sporting. O responsável, o maior responsável da situação do Sporting é... O seu futebol profissional. E nós marcamos claramente a quebra com todo o passado. Eu, o Mário, o Mário Patrício, o Diogo Matos... Eu não posso prometer o nosso pavilhão. Mas é possível construir o pavilhão? É. É. Possível, é. Mas não é uma prioridade. Não, para mim é. Sim. Passará por um reavalo sintético. Compromete-se que se vencer as eleições vai explorar esta pista? Não me vou comprometer. Porque essa pode ser uma grande solução para o reavalo sintético. Percebe inclusivamente a alienação de Alcochete. Aliás, quando se falou o Sporting, quando abordou a questão de Odi Velas, era porque estava em causa a alienação de Alcochete. Alcochete, neste momento, se a memória não me falha, temos mais quatro anos para finalizar o leasing. Portanto, garante-se que Alcochete vai continuar, a academia... Sim, não é... Vítor... Nada se garante. Numa situação... Numa situação... Eu não gosto... Eu não gosto de promessas falsas. O ativo de Alcochete pode entrar no projeto de estruturação financeira. Neste momento, sim. Neste momento, sim. Sim, mas tem que haver compradores, não é? Eu acho que devemos falar de forma clara. Nós temos que nos unir. Temos que estar unidos. Segundo eu, o Bruno Carvalho... E o Bruno Carvalho... O Bruno Carvalho... O Bruno Carvalho... Muito menos tempo que ele e ele... O Bruno Carvalho... O Bruno Carvalho não sei. Nós vamos ser eleitos e, entre a mesa da Assembleia Geral, o Conselho Fiscal e a direção, ninguém vai estar em... Em painéis desportivos. Por exemplo, quando me acusam de eu estar em fotografias, eles não podem estar? Eu detesto yes-mans, de tipos que não têm opinião. Detesto isso. Quinta da Bola fica por aqui.